Abertura A greve dos caminhoneiros. Não consegui abastecer a tempo. Entrem no carro. Ah, mas doutor, vamos parar com essa história. Eu tinha marcado com a Jennifer e da gente ir num show do Michael Jackson. Deixe para outra hora. Ele fará muitos shows até 2009. Tá, mas você tem que me dar uma boa razão pra eu deixar de sair com a minha gostosa e com você pra aquela zona. Não, 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 Martin. Vamos esquecer 2018 por enquanto e regular o DeLoren para ir ao ano em que Temer nasceu. Doutor, quem é Temer? É, o capiroto, Martin. Não só Deus é brasileiro. O satanás também. Bem, pelo que eu entendi, estamos indo assistir ao parto de Temer, não é? Não, Martin. Nós estamos indo realizar um aborto.